Vem, ano novo. Renova-te. Renasce em ti mesmo. Multiplica os teus olhos, para verem mais. Multiplica-se os teus braços para semeares tudo. Destrói os olhos que tiverem visto. Cria outros para as visões novas. Destrói os braços que tiverem semeado, para se esquecerem de colher. Se sempre o mesmo. Sempre outro. Mas sempre alto. Sempre longe. E dentro de tudo. Cecília Meireles. E dentro de tudo. E dentro de tudo.